Não há normalidade. Há um país em pré-convulsão. Mesmo nesse contexto, o governo opera para empurrar, goela abaixo da população, essas nefastas reformas que enviou para cá e quer ver aprovadas a todo custo. Estamos vivendo um momento em que este país volta às ruas pelo mesmo motivo de 33 anos atrás. Quando o povo se levantou em favor do voto livre por eleições diretas para presidente da República para dizer que não aceitava mais um governo que não o representava em rigorosamente nada, que repudiava vigorosamente a diminuição da democracia. Hoje, o levante é contra um governo de fascínoras. É um governo que, cambaleante, caminha, ainda que trópego, levando o país junto com ele para um abismo. E o faz com a inestimável ajuda de aliados como o PSDB, um partido que se presta a vergonhosa condição de muleta política, a dar sustentação a um presidente ilegítimo que, caindo de podre, se debate para não abandonar o cargo com a finalidade de salvar a sua própria carcaça. É uma questão de cabeças ocas, fiadores e responsáveis que são da assunção dessa camarilha que está por aí e a meter o Brasil no caos em que hoje vivemos. E é uma irracionalidade o que o PSDB faz ao continuar mantendo o apoio a um dos governos mais detestados da história do país. Neste momento político extremamente grave da vida nacional, só há dois lados postos. Aquele dos que defendem a restauração democrática por meio do voto direto que devolva a legitimidade ao cargo de presidente. E aquele do oportunismo onde estão os que buscam cargos, vantagens e benesses e que fazem acordos espúrios a despeito da vontade soberana dos brasileiros.